Olá meus Toombrothers e sisters, estou de volta aqui para Extra Speedicas Duel Parte 2, é, parte 2, estou de volta para dar uma Speedicas Extra para você, legal? Então não se preocupem, a parte 13 já está sendo editada, logo mais eu vou estar postando e uma coisa bem legal, bem interessante que vocês vão aprender agora, vamos lá! Eu vou dar umas dicas rápidas aqui, por exemplo, esse quadrinho aqui, todo mundo fica, para que esse quadrinho, para que esse quadrinho, ou vocês já fuçaram e já descobriram para que serve, você rolando o scroll e mexendo nesse quadrinho aqui, clicando nele, ele vai buscar o que você quer, está vendo? Beleza, não é para isso, é um mini visualizador aqui no canto direito aqui da tela, tem pessoas que gostam disso aqui, eu não mexo muito não, eu já vou aqui, vou com a mãozinha, dois, um, certo? Mas o assunto não é esse, tá bom? O assunto aqui é o seguinte, é, nós temos aqui a pupila, certo? Então, ó, para animar, você vai animar separadamente, ok? Certo, ó, separadamente, né? Como eu falei no tutorial anterior, eu vou dizer como, né, eu vou ensinar a vocês como fazer com que a seleção, né, dos controladores fiquem direto aqui na tela e não aqui na NodeView, né? A NodeView aqui vai ser só o mecanismo, né, a área de transformações que a gente vai fazer no personagem, tá certo? Agora, se você tiver duas telas e gostar, né, de ficar indo lá nos pegs e tal, sem problema, entendeu? Mas se você só tem uma tela aqui, eu prefiro fazer o tutorial ensinando como é que, clicou no, 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 clicou na parte, já está clicando no peg e pronto, e você fica com a sua timeline maravilhosa, certo? Então, vamos lá, então é o seguinte, a ideia aqui é o seguinte, é fazer com que você possa animar, né, simultaneamente os dois olhos, certo? Então, eu vou ensinar a vocês, porque além de, de, de animar individualmente, né, você ter o poder de animar individualmente, né, é bom que você esteja um controlador para animar os dois, certo? Vamos tirar a vez do burro do rapaz aqui, Shift R, beleza? Então, vamos lá, aqui, olha, no node librer, você abre o node librer, escreve aqui, ó, tr ans, né, e dá enter, beleza? Porque ele vai procurar todo mundo com a palavra transform, certo? Aqui, ó, transform, certo? Onde tiver transform, ele vem aqui, vamos lá, aí eu pego isso aqui, ó, não, você não, Ainda não Transform Gate Pronto Então vamos lá Transform Gate O que vai acontecer aqui? Eu vou tirar as pupilas daqui Vou deslincar as pupilas dos olhos Você vai fazer o que? Você vai linkar Transform Gate Que é um portal de transformação Vamos entender assim Vou dar um CTRL P Beleza E vou escrever aqui Olhos Master Dessa vez eu não vou botar mais Comp Vou botar Control Então CTR De controle CTRL Pronto Eu vou trocar os Comp Por controle Tá bom gente? Então vou Cliquei aqui O que aconteceu? Nós temos aqui Além Dos controles Individuais Se você for aqui Você tem O controle dos dois Beleza Aí você volta aqui Check R Shift R Você vai lá Aí você quer botar no meio dos olhos Vai aqui Manualmente Manualmente Isso aí Bota lá No meio dos olhos Pronto E Certo? Show de bola Então pronto Aí o que você vai fazer? Vai linkar os olhos No rosto Pronto Controle dos olhos no rosto Então essa foi Speedcast Extra Duel 2 Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Certo? Logo mais a parte 13 Felicidade pra todo mundo E vamos que vamos! Tchau 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 Tchau